Em sessão ordinária na Câmara de Vereadores em Pato Branco, nesta segunda-feira, o técnico do IAT, Instituto Água e Terra, utilizou da tribuna livre para falar sobre duas operações relacionadas a maus tratos contra animais. Foram recolhidos naquelas duas operações 169 animais. Recebemos então uma solicitação da Secretaria de Curitiba para que procedêssemos à vistoria e fizéssemos todo o trabalho técnico relativo a isso, porque envolvia a lei de crime ambientais na 9.605. Ele relata como os animais estavam no momento da fiscalização. Essa equipe foi lá, verificou toda a situação, realmente é uma situação inadequada para a ambientação dos animais, a questão nutricional, os animais muitas vezes presos em dois ou três em espaços confinados, criação de porcos junto, reciclagem, que é um dos trabalhos que executa o proprietário de materiais, encontramos produtos lácteos lá vencidos, sendo alimentados, uma série de inconformidades com relação a isso. Em uma das situações, o técnico revela que ainda se estuda como serão penalizados envolvidos. Nós ficamos aí com um problema agora legal que nós temos que definir junto ao IAT, né? Se autuamos o proprietário, de certa forma, conivente, ou quem requeriu a titularidade pela situação, a viradora Tânia, né? Ou os dois, então nós vamos ter que sentar com a polícia ambiental e definir o que nós vamos fazer com relação a isso. Na outra propriedade, não, já está pronto o autoinfração, né? Efetivamente com relação a isso. Ressalta que quem definirá se existe crime ou não, será o Ministério Público. Tecnicamente, já está configurado todos os elementos para que o Ministério Público defina se é crime ou não. Nós não definimos que é crime. O IAT define uma infração ambiental. Tem infração ambiental? Tem infração ambiental, está comprovado. Os relatórios são robustos? São robustos. É feito por profissionais técnicos, por profissionais técnicos habilitados. E o Ministério Público, através do Gaema, que todo esse calhamaço vai ser enviado para o Gaema hoje, vai ter a prerrogativa da sua análise com a sua equipe para definir o que faz lá, o que não faz, né?